Música Nesse mundo que nós chamamos de tempos pós-normais e que, por exemplo, mudança climática vai ser uma indústria bilionária, mineração em volta do planeta Terra começa a crescer exponencialmente, você precisa de algoritmos da inteligência artificial para entender o mundo. Você precisa de novas tecnologias para entender quais serão os riscos novos, porque, na verdade, todas as perguntas que nós tínhamos agora são diferentes e, para isso, você vai ter que ter novas modelagens e utilizar o melhor do cérebro humano e o melhor das novas tecnologias para entender que mundo vem por aí. É um mundo cheio de riscos, mas dá para o que nós chamamos de ser empresas e pessoas preditivas. Música Música Música